Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para dar uma dica super rapidinha, mas olha, vai ser fundamental e vai mudar a sua vida. Eu não sei com vocês, mas às vezes acontece comigo quando eu sou sem esmalte. Sabe, eu passo um, dois dias às vezes até para respirar, né? A unha, tal, o cutículo é bom para respirar e ficar sem esmalte. Então, depois disso, uns dois, três dias, às vezes acontece da unha lascar. Então, assim, não é que ela quebra, ela lasca. E aí, se você for passar esmalte, fica tipo uma escadinha, sabe? Então, é muito chato quando isso acontece. E aí, o que você pensa? Fala, nossa, e agora? Eu vou ter que deixar crescer? Eu vou ter que cortar? Às vezes está comprida. Mas eu vou mostrar para vocês, então, o que eu faço quando a minha unha está lascada. Espero que vocês gostem dessa dica. Eu usei essa lixa da Beliz, que é aquela lixa para polir unha, sabe? Então, a superfície fica bem lisinha com ela. Então, vocês estão vendo aí a minha unha lascadinha. Então, para vocês saberem do que eu estou falando, né? Quando eu falo unha lascada, é isso. Então, é simples. É só você lixar a superfície da sua unha. Toma cuidado para não lixar tanto, porque quanto mais você lixa, lógico, a sua unha vai ficando mais fina e aí é mais fácil de quebrar. Talvez suba uma lasquinha depois de lixar e ela vai estar bem fininha mesmo. Dá para você arrancar com a própria mão ou com um anicate, tá? E agora você vai lixar mais um pouquinho até sentir que está bom, que já está uma superfície lisa. Vale lembrar que se isso acontece frequentemente com você, de ficar lascando as unhas, procure uma dermatologista urgente, porque isso pode ser algum problema no seu organismo. E mais uma dica é, depois de você lixar, passar uma base, assim, de tratamento, como essa da Colorama, que é a Pronivelamento. Então, eu vou passar ela, ela vai ajudar a minha unha a se recuperar, né? Porque eu acabei lixando, ficou um pouco mais fina e também vai evitar que fiquem ondulações ou que lasque a unha, tá? Então é isso. Não se esqueça de dar um curtir nesse vídeo. Se você gostou dessa dica, compartilha com as amigas. Beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho